Só porque me machucou Tá me evitando Por causa do passado Evita ser feliz Apesar dessa neurose De abandono Toda ferida tem sua cicatriz Então não tenha medo de Me chamar de amor Sou seu novo amor Sou seu novo amor Supera Não deixa a dor te dominar 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 Só porque me machucou Tá me evitando Por causa do passado Evita ser feliz Apesar dessa neurose Do abandono Toda ferida tem sua cicatriz Então não tenha medo De chamar de amor Sou seu novo amor Sou seu novo amor Sou seu novo amor Supera Não deixa a dor te dominar Não deixa a dor te dominar Supera Supera Não deixa a dor te dominar Não deixa a dor te dominar Supera Não deixa a dor te dominar Supera Dominar